Contas estão feitas, né? A classificação ficou assim, o Botafogo ampliou a vantagem sobre o Palmeiras, mas não mudou a lógica, né? Se eles tiverem resultados iguais em todas as rodadas, quando se enfrentarem, o Botafogo tem a vantagem de empate contra o Palmeiras, né? Hoje é assim, nessa briga. Fortaleza tá ali com 55, Flamengo chegou um pouquinho, tem 51 com um jogo a menos, né? Depois vem o São Paulo e o Inter, que é quem deve esse jogo do Flamengo. Então pode mexer, né? Esse G6 pode mexer aí. Depois Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. E ali na turma do Lusco Fusco, Grêmio, Criciúma, Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense. Deve dois jogos, mas tá com a pontuação incômoda e jogando mal, né? E jogando mal. E aí vem o Fluminense, que saiu da zona do rebaixamento nessa rodada, se não me engano tem um jogo a menos também. E aí vem Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético-Renense no Z4. Falando agora de G4, ontem a gente chegou a dar essa informação aqui, né, Alex? As chances de título se inverteram. Palmeiras estava, apesar de estar em segundo, né? Você observando próximos jogos, possibilidades e tal, Palmeiras tinha mais de um percentual maior que o do Botafogo. Agora não, o Botafogo tem quase o dobro de chances. 57 contra 33. Fortaleza 5, Flamengo quase 4, São Paulo e Inter residuais as chances. Títulos realmente muito mais difíceis, né? São Paulo e Internacional é 2009 feelings, né? Aquele ano em que tudo que não podia acontecer, aconteceu. Se for desse jeito... E é óbvio que esses números, né, gente? Tem gente que fica louca, né? Como é que vai saber? Calma, só o número. Ela varia muito de rodada pra rodada, por exemplo. Porque chega numa rodada, Botafogo e Palmeiras, um exemplo, empatam, não ganham. E o Fortaleza ganha, naturalmente vai subir essa numeração. Essa projeção é assim, quais são os jogos que faltam? Qual é o grau de dificuldade desse jogo? É em casa? É fora? Lógico que é só uma ideia, é uma hipótese, né? Aí você joga ali uma fórmula matemática. Agora, a fórmula não joga, né? E que a maioria de nós não conseguimos fazer essas contas. Por isso que o cara pode ficar revoltado com os números, mas não tem problema. Torça pro seu time e esquece os números, de repente. O Botafogo tem mais chances que o Palmeiras ser campeão. Só vai ser campeão jogando, ganhando. E se você for pôr numa balança onde o Botafogo, que ele fez a sua parte, e agora só faltam nove partes pra ele fazer, cada vez que ele fizer, esse percentual vai ser maior, é óbvio. Por isso que ontem falamos aqui, a rodada foi positiva pro Botafogo nesse sentido, né? Nós ganhamos, o adversário que tá perseguindo a gente, que só cuida do brasileiro, não ganhou, né? Tudo isso vai... Essa vitória a mais, que é o primeiro ponto de desempate, acabou sendo importante sempre vencer nesse sentido. Nós separamos trechinhos das entrevistas dos treinadores que estão brigando pelo título brasileiro. Vamos rodar. Nós estamos em duas competições a lutar por elas. Temos até ao final da temporada, não temos margem nenhuma para poder ter algum abrandamento em jogo algum. Portanto, todos os jogos são de exigência máxima, são finais para nós. A ideia é jogar um jogo de cada vez, procurar somar os três pontos a cada jogo. Hoje não conseguimos, e se chegar ao final e o Botafogo fizer mais pontos do que nós, é dar-lhes parabéns. Eu somente penso no Fluminense, a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim. Vamos continuar lutando, temos um bom elenco, uma boa qualidade em nossos jogadores e um trabalho de muito tempo e vamos continuar por o mesmo caminho, acreditando sempre. Aquilo que o Felipe Luiz falou ali fica só na questão da vontade. É a ideia. Vale como conceito. Esquece lá, vamos pensar aqui. Mas na vida real não vai acontecer, não tem jeito. O mundo é conectado demais para qualquer um se isolar de resultado. Não tem como, ele vai olhar, ele vai pesquisar, ele vai criar, ah, se a gente jogar aqui a gente pode perder aqui, o empate aqui, se for lá, não tem como. Esses números que a gente acabou de mostrar aqui, todos os técnicos vão fazer nesse intervalo de adaptação. E seus atletas também, né, Ramon? É, claro. Exatamente, não tem como. Não tem como não se influenciar, né? Agora vamos para as possibilidades de permanência na primeira divisão, tá? Atenção. Aí é pesado. Não são possibilidades de cair. Então, quanto maior o número, melhor para o seu time. Tá assim. É, o Atlético Paranaense, bem, apesar, né, do momento em campo não ser dos melhores, né, mas tem dois jogos ainda por fazer, tudo isso vai pesar. Criciúma e Bragantino se colocam também numa boa situação, acho que o Juventude também, né? Ó, e o Fluminense, se a gente for comparar com o chance de título, o Fluminense está igual o Botafogo. É, verdade. É, só que com o Corinthians um pouquinho mais colado, né? É, o Vitória ainda tem um número ali razoável. Cuiabá e Atlético-ONS, o Atlético-ONS já está quase naquela cota do Inter e do São Paulo para ser campeão, né? Difícil. É, é preciso dar tudo muito certo daqui até o fim do campeão. E sempre confrontos para eles vão ser sempre mais difíceis, porque são investimentos, assim, orçamentos menores, igual o Atlético acabou perdendo em casa agora, então está todo mundo, infelizmente, nesse ponto, não a gente falando, contando ganhar pontos realmente contra essas equipes. Porque o restante, que é tudo confronto direto ali com muitos deles, a dificuldade, ela vai ser também um pouco maior por causa do peso de estar nessa condição. Então, todo esse percentual aí até o Atlético-Paranense, ele fica mais pesado. Agora, os quatro times que subiram estão nessa lista aí, né? Dois deles no Z4 e um na Lanterna, com muito pouca chance de permanecer, né? Vitória e Atlético-ONS. Agora, Criciúma e Juventude, talvez estejam bem mais acima do que a gente imaginasse no começo do campeonato, né? É aquela coisa, assim, sempre os clubes que sobem da Série B, né, para a Série A, a gente já imagina que eles vão realmente brigar por não cair no ano seguinte, isso aí é natural, né? Por uma questão até de potencial de investimento. De renovar seu elenco, precisa renovar, né? O elenco para a Série B é um, para a Série A é outro. Mas o curioso, eu estava olhando, eu estava vendo aqui agora, olhando o Corinthians aqui, né? E aí eu fui na tabela, e estava vendo hoje também essa fonte, estava vendo hoje, estudando os prêmios estatísticos, o Corinthians precisa de cinco vitórias em nove jogos, Barreto. Cinco vitórias em nove jogos é mais de 50% de aproveitamento, eu gosto de fazer esse exercício aqui. Qual é o percentual atual do Corinthians no campeonato brasileiro, né? Não vai dar tempo de eu fazer uma regra de três aqui, vamos fechar em 50%, não é Exatamente, mas tem que ser mais de 50%, tá? O Corinthians hoje tem 33%, então ele tem que subir de 33% para 50%. E aí, é uma projeção que eu acho útil fazer. Quem tem 50% hoje? O Bahia. 51%. O Inter tem 54%. Então o Corinthians, a partir de agora, ele tem que ter a performance que o Bahia e o Inter tiveram ao longo do campeonato. E falar, e não, isso que eu falei em vitórias, cinco vitórias em nove jogos, ok? Ele tem 29 jogos ao todo no campeonato, seis vitórias. Esse é o número... E é o time que mais empatou, né? É, 12 empates. Esse é o número... Perdão, 11 empates, 12 derrotas. Esse é um número, assim, alarmante, é por isso também que está ali. Teve vários jogos que ele teve condição de vencer e não venceu, é por isso que está ali. Então muitos empates nesse sentido. E até para um confronto, essa questão de terminar empatado, questão de vitórias, ele precisa vencer não somente pelo número de pontuação, porque daqui a pouco um critério de desempate desse vai ser importante para decidir. Vamos ver o que alguns treinadores dessa turma aí falaram nos jogos de ontem? Parabenizar o torcedor em geral pelo apoio e pela convicção de estar mantendo aquela força, aquela energia para a equipe. E isso que vai nos manter e vamos brigar até o final para o nosso objetivo, que é a manutenção. A gente não pode olhar lá para cima, a gente precisa primeiro ultrapassar o penúltimo colocado para nos aproximarmos dessa zona que sai dessa zona de rebaixamento, do Z4. Então a gente vai ter mais dificuldades, mas jogando da maneira, com a postura que nós tivemos, com a entrega, com a organização, a gente vai sim alcançar os nossos objetivos. E eu creio que o equipe está melhorando muito, vamos a lutar até o final, mas dependemos de nós que precisamos ganhar. O equipe faz um esforço enorme porque realmente os jogadores estão dando tudo para poder sair dessa situação. A gente segue aí na nossa luta pela permanência por nós, pelos nossos propósitos, pelo nosso torcedor. E a gente espera que o barradão seja o que sempre foi para nós, um fator muito positivo e que no jogo contra o Bragantino o nosso torcedor faça a diferença, que ele vai continuar vendo essa entrega coletiva desses atletas. Demonstramos que no que depende de nós, nós vamos lutar até o final, mantendo sempre uma equipe organizada, competitiva, foi o que a gente foi do início ao fim do jogo e por isso merecemos a vitória. E é, diria, a reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato, sairmos dos últimos quatro definitivamente. É, todos prometendo esforço, dedicação, isso realmente o torcedor imagina que não vai faltar, mas alguns já começando também a olhar para a tabela, né? Que tipo de desafio eu tenho? Como disse o Ramona, o Corinthians precisa vencer cinco. Aí eu acho que imediatamente o torcedor vai lá e fala assim, que cinco, hein? Quais são esses cinco que eu posso arrumar aqui? Aí vai olhando, o tipo de jogo que tem pela frente, né? Eu acho que são cinco em casa, né? Não tem muito... O Corinthians tem cinco em casa? Se eu não me engano... Estrei... Ah, peraí, vou ver aqui. É, ontem nós fizemos esse levantamento entre Botafogo e Palmeiras, lembra? O Botafogo tem cinco em casa, quatro fora. O Palmeiras tem cinco fora, quatro em casa. É o contrário, né? Aí você vai olhando. Por exemplo, o último a falar foi o Mano Menezes. Aí o torcedor olha a tabela e já vê que tem um fla-flu. É o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele fica pensando, será que vem o Flamengo reserva aí? Aham. Será que... Pensando já na data do Brasil. Dá para contar com esse jogo, né? Enfim, agora cada torcedor vai fazer sua listinha aí. E, bom, a gente fez aqui uma lista voltando a falar de disputa por título, né? Botafogo e Palmeiras. Eu acho muito difícil falar em tabela mais fácil, mais difícil. Sabe por quê? Eu acho que nessa reta final do campeonato, Corinthians é cinco em casa. É isso mesmo. Nossa equipe me passou a cola aqui pelo ponto eletrônico. Eu acho que vai ficando difícil você diferenciar entre parte de cima e parte de baixo da tabela, porque você vai enfrentar os desesperados também, os caras, né? O time que é pior, tecnicamente, ele está fazendo o jogo da vida. Qual o tipo de time que você vai pegar naquele momento, na sua casa ou fora? É. O Botafogo, por exemplo, pega o Criciúma, chato em casa. O Juventude é chato em casa. E o Palmeiras vai lá, na próxima rodada. Exato. Então aí você já tem, né? Uma diferença. Depois o Bragantino, que andou roubando o ponto aí. Que é o segundo jogo seguido, o Palmeiras vai ser fora. Foram dois empates, mas o Bragantino interrompeu as sequências de vitórias do Inter e do Palmeiras. Perfeito, empatou com os dois. Um depois do outro. E o Palmeiras vai receber o Fortaleza, que... É postulante ao título. Está lá na briga. Exatamente. O Fortaleza, hoje, se vencesse o Palmeiras, se o jogo fosse agora, passaria o Palmeiras. Passaria o Palmeiras. É na casa do Palmeiras, mas... É a próxima rodada, né? Depois, clássico local, Botafogo e Vasco. E Corinthians e Palmeiras. Os dois, na mesma rodada, pegam aí seus rivais. O Corinthians com esse aspecto do desespero, mais presente do que o do Vasco, né? O Vasco querendo se manter ali. Mais, porque esse negócio de ser muito grande e, na verdade, hoje a gente olha o investimento que o Corinthians fez e fala, poxa vida, o Fluminense também, não é questão de investimento, mas é o time que foi campeão. Teve algumas mudanças ali, mas é muito difícil para esses elencos estarem ali hoje em dia, né, cara? Ó, depois Cuiabá, pode estar no desespero. O Grêmio não, né? O Grêmio já vai se aliviando ali. Na rodada 34. Eu estou falando sempre Botafogo primeiro e Palmeiras depois, tá? Atlético Mineiro e Bahia. Aí acho que é o caso de pensar em que... Qual é o momento do Atlético aí no dia 20? E o Atlético que... E é o que... Copa do Brasil, vai estar avançando, né? E o Atlético aí, eu acho que ele já gera algo, porque já vai ter essa possibilidade de classificação ou não na Copa do Brasil, né? Pois é. E aí a gente vai poder, de repente, ter uma ideia. Mas esse Atlético, ele também gera dúvida. É um grande time, mas é um time que você nunca sabe quando ele vai vir para o jogo. A gente projetar, sim, é muito difícil agora. Porque eu estou olhando agora Bahia e Palmeiras, né? Jogar na Fonte Nova é muito difícil, a gente sabe disso. Mas o Bahia vem em questão de desempenho jogando um futebol muito mediano, assim, para o elenco que tem. Então, como que o Bahia... Foi questionado ontem, né? O Rogério foi vaiado ontem na Fonte Nova. Como que o Bahia vai chegar na 34ª rodada? Vai estar brigando pelo quê? Será que vai estar ali décimo, décimo primeiro? Será que já vai estar brigando pelo G6 ainda, G4? O Vitória tem bem menos chance de estar numa situação já definitiva do que o Atlético Goianiense, né? Na rodada 35, com o desempenho atual do Atlético Goianiense, é possível imaginar um cenário em que ele não tenha mais chance. É muito mais possível o Vitória ainda estar brigando do que o Atlético, com certeza. Mas são dois times que hoje estão no Z4. E aí, rodada 36, amigo. Se tudo chegar ali, se tudo chegar da maneira como está acontecendo, pode ser a final antecipado. E, ó, essa data é a data prevista, tá? Já surgiu aí uma possibilidade de mudar se o Botafogo for para a final da Libertadores. Final? Que dia da Libertadores? A final da Libertadores é dia 30 de novembro. Então, teria que mudar, obviamente. Então, não tem jeito. Não tem jeito. E aí, depois, a 30ª rodada também. Confronto dificílimo para os dois, ó. Inter e Cruzeiro. Dois times na parte de cima da tabela. E os dois jogando fora. Exatamente. O Inter hoje no G6, né? A vantagem do Palmeiras de jogar em casa, queira ou não, né? Contra o Botafogo. Isso aí também é algo desse confronto direto deles. Só que depois. Aí tem a rodada que os dois jogam fora e os dois depois decidem em casa. Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Fluminense. Pode ser aí a rodada. É aí. E é aquela coisa, né, o Barreto? Vai chegar brigando na última rodada. Será que... O que o torcedor vai pensar? Será que o Fluminense... Ah, o Fluminense pode estar brigando ali pelo... Pode estar brigando. Pode ainda. Mas o São Paulo já pode estar numa situação confortável. Pode. E o São Paulo mesmo... O que o São Paulo vai fazer? E o São Paulo mesmo agora, com essa dificuldade de identidade fora de casa, né, Ramon e Barreto? Ah, exato. Está bem um ano ruim fora de casa. Ah, aqui, ó. Um detalhe importante. O jogo do Bragantino, na página anterior, é entre os dois jogos do Botafogo contra o Penharol, pela semifinal da Libertadores. Então, esse é um... Esse é um jogo que leva o treinador a tomar decisões difíceis, né? É, a última vez que o Arthur Jorge poupou a equipe foi contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, e perdeu, né? Por 3x2. Estava por 3x0. Botafogo deu um calorzinho, foi mexendo as peças, quase empatou até no final. Foi a última derrota, o Botafogo não perde há 11 jogos, né? A não ser... A depender muito também do primeiro jogo contra o Penharol, do resultado, da maneira que jogar, do esforço físico e mental que for exigido nessa partida, assim, ele não gosta muito de... De poupar. Nessa altura da competição, Barreto, se ele tem um elenco sem risco de lesão, entre aspas, né? Porque lesão, todo mundo tá sujeito a ter. Mas se tem um elenco inteiro, ele tem que colocar pra jogar. E a gente foi mostrando aqui, né, Botafogo isso, Palmeiras aquilo, mas o torcedor do Fortaleza, e hoje até o do Flamengo, né? Que tá encantado aí com o Felipe Luiz. Felipe Diniz é o... Não. Eu... Lela... Boa... Tu... Tchau... Que...